Num certo distrito está disponível uma bolsa para os professores instalarem 4 computadores nas suas salas de aula. Dos 6.250 professores no distrito, foram escolhidos ao acaso 250 a quem foi perguntado se considera aos computadores uma ferramenta de ensino essencial para as suas aulas. Portanto, 250 foram questionados se consideram que os computadores são uma ferramenta de ensino essencial para as suas aulas. Dos escolhidos, 142 professores disseram que os computadores eram uma ferramenta essencial para o ensino. Aqui, pergunta 1. Calculou a intervalo de confiança de 99% para a proporção de professores que sentiu que os computadores são uma ferramenta de ensino essencial. Então, nós temos uma certa população de professores, neste caso 6.250 professores. E todos estes professores têm uma certa opinião sobre se os computadores são ou não uma boa ferramenta para o ensino. Então, vamos supor que a opção 1 é a opção em que eles dizem que sim. Sim, é uma boa opção para o ensino. E a opção 0 é a opção em que eles dizem que não. Não é uma boa ferramenta, não é uma ferramenta essencial para o ensino. Então, vamos ter os professores distribuídos nestas duas opiniões. Vai haver uma certa quantidade que acha que sim, digamos que com uma certa proporção P. E vai haver uma outra proporção que acha que não, que vai ser 1 menos P. E, portanto, todos eles têm uma opinião. Ou acham que sim, ou acham que não. Nós temos aqui, então, uma distribuição de Bernoulli. Nós sabemos que a média desta distribuição vai dar P. Esta aqui é média. Ou também se chama aqui o valor esperado. E, portanto, o valor esperado não é propriamente uma opinião possível para um professor. Porque os professores têm opinião ou sim ou não. Ou 1 ou 0. Aqui o valor esperado é, digamos que, um valor que está ali entre 0 e 1. Que não corresponde a uma resposta de um professor. Mas que é, de certa forma, um valor que vai estar ali entre 0 e 1. Que, de certa forma, mede a média, no fundo. O valor esperado, quando nós perguntamos a um certo professor desta população, qual é que é a sua opinião sobre os computadores. Então, mas neste caso, nós escolhemos uma amostra aleatória de 250 professores. Desta população aqui. Então, temos aqui uma amostra. E esta amostra tem 250 professores. E destes 250 professores, 142, estes 142, disseram que sim. Que acham que os computadores são uma ferramenta essencial para o ensino. E isto corresponde a 1, 1. Ou seja, aqui é a resposta 1. Depois, os restantes, ou seja, 108, disseram que não. Ou seja, responderam aquilo que nós definimos como sendo um 0. Então, neste caso, para esta amostra, vamos ter uma média de quanto? Bom, nós podemos multiplicar 1, que é o resultado 1, que multiplicamos por 142, que é o número de pessoas que responderam 1, ou seja, responderam que sim. E depois, somamos com 0 vezes 108. Isto para obter a média. Vamos dividir pelo total de respostas, ou seja, por 250. Bom, esta parte aqui vai desaparecer, porque está multiplicada por 0. Então, fica simplesmente 142 sobre 250. Que nós também podemos ver como sendo a proporção na amostra de pessoas que acham que os computadores são uma boa ferramenta. Então, vamos ver quanto é que isto dá. Vamos buscar uma calculadora. Então, vamos fazer 142 a dividir por 250, e isto vai dar 0,568. Ou seja, 0,568 vai ser a proporção de pessoas que acham que é uma boa ferramenta. Ou também podemos dizer que 56,8% dos pessoas acham que é uma boa ferramenta. Ou seja, vamos ter aqui um valor de 0,568. Muito bem, vamos também calcular a nossa variância para esta amostra. Então, vamos calcular aquilo que podemos chamar S². Então, como é que se calcula esta variância? Bom, nós tivemos 142 respostas, 1. Ou seja, sim. Então, nós vamos multiplicar 142, e agora vamos multiplicar por 1 menos 0,568. Ou seja, estamos aqui a fazer a diferença entre o valor que estas pessoas aqui responderam, que estes elementos aqui desta amostra em que deu 1. Estamos a fazer a distância para a média, e agora vamos fazer o quadrado. E multiplicamos, então, pelo número de pessoas que respondeu 1. Agora, vamos somar com o número de pessoas que respondeu 0. Vamos fazer a diferença entre 0 e o valor médio. E agora elevamos ao quadrado. E dividimos tudo. E reparem como estamos a trabalhar com uma amostra. Vamos dividir tudo pelos elementos da amostra, menos 1. Este menos 1 aqui é um, digamos, um fator de correção, porque nós estamos a trabalhar com uma amostra para não subestimar aqui o valor da variância. Bom, vamos buscar aqui a nossa calculadora mais uma vez. Então, vamos colocar aqui um parênteses, antes de tudo. Depois temos 142 vezes, abre parênteses, 1 menos 0,568, tudo ao quadrado, mais 108, abre parênteses de novo, 0 menos, reparem, parte destas coisas podiam ser feitas de cabeça, mas nós vamos escrever aqui a expressão toda. menos 0,568, também ao quadrado, fecha parênteses, tudo a dividir por 250 menos 1, ou seja, 249. Então, a variância da nossa amostra dá 0,246. Então, temos aqui aproximadamente 0,246. E agora, se quisermos, podemos calcular o nosso desvio padrão. O nosso desvio padrão vai ser aproximadamente, mais uma vez vamos buscar a nossa calculadora, então vamos fazer a raiz do resultado anterior, e vai dar 0,496, aproximadamente 0,496. Vamos até arredondar para 0,50. Então, ficamos aqui com o desvio padrão aproximadamente igual a 0,50. Então, este é o desvio padrão da nossa amostra. Muito bem, vamos fazer aqui, então, um ponto da situação. O que nós estamos aqui a fazer é considerar a média das nossas amostras. E nós sabemos que há aqui uma distribuição, que é uma distribuição normal. Então, nós temos aqui uma certa distribuição, que é uma distribuição normal. Esta aqui é aquilo que se pode chamar a distribuição amostral da média das amostras. Então, e nós temos aqui uma certa média desta distribuição, que podemos chamar μ de x barra. E nós sabemos que esta média vai ser igual a esta média aqui. Vai ser igual ao P. Isto vai ser igual àquilo que nós chamamos μ, à média desta distribuição de Bernoulli, e vai ser igual a P. E também sabemos que o desvio padrão desta distribuição aqui, e aqui podemos considerar que isto aqui é um desvio padrão para a direita, um desvio padrão para a esquerda. Nós sabemos que o desvio padrão aqui desta distribuição vai ser igual a quê? Vai ser igual ao desvio padrão aqui desta distribuição, que eu vou representar aqui com outra cor. Então, temos aqui o desvio padrão desta distribuição, e, portanto, nós podemos colocar o desvio padrão desta distribuição a dividir pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Raiz quadrada, neste caso, de 250, que é o tamanho da nossa amostra. E qual é que é o problema aqui? O problema aqui é que nós não conhecemos este. Não conhecemos este desvio padrão, porque este é o desvio padrão da população real, e nós só temos o desvio padrão da amostra. Então, vamos ter de estimar. E ao estimar este, também estamos a estimar este. Então, na prática, nós vamos, é por isso que nós vamos mais tarde falar, numa certa confiança. Vamos ter uma certa confiança que a média real está dentro de um certo intervalo. E agora, como é que nós vamos estimar aqui este desvio padrão? Bom, vamos estimar com aquilo que nós temos à mão. Nós temos o desvio padrão para a nossa amostra, e esta é a nossa melhor, digamos, a nossa melhor aposta, é que este valor aqui não deve estar muito longe deste. Então, nós podemos dizer que este valor aqui é aproximado, ou talvez seja mais correto dizer, temos confiança, vou escrever aqui, temos confiança, que este valor aqui vai ser aproximadamente 0,50, este valor que está aqui, que é o desvio padrão da nossa amostra, a dividir pela raiz de 250. Então, mais uma vez, vamos focar a nossa calculadora. Bem, vamos fazer a última resposta, que nem sequer está arredondada, a dividir por raiz de 250. E isto vai dar 0,031. Então, vamos ficar aqui com aproximadamente 0,031. Então, agora pedem-nos um intervalo de confiança de 99%. Então, o que nós nos temos de perguntar é, que intervalo é que nós devemos escolher, um intervalo que seja centrado aqui nesta média, e quantos desvios padrão é que nós temos de andar para a esquerda e para a direita, para termos aqui um intervalo, de forma que, quando nós escolhemos, de certa forma, uma amostra aleatória da população, a média dela, nós estejamos confiantes que a média dela vai cair nesse intervalo, com, digamos, uma confiança de 99%. Ou, dito de outra forma, nós queremos saber quantos desvios padrão é que nos temos de afastar da média, para que a probabilidade de, quando fazemos uma amostra, termos uma média que está dentro deste intervalo, seja 99%. Ou seja, queremos terminar aqui uma região que tenha 99% da área abaixo desta curva. Ou, dito de outra forma, reparem se toda esta parte aqui vai ser 99% e, dada aqui a simetria desta curva, quer dizer que toda esta região, esta parte aqui, até um certo ponto, vai ter de ser 0,495. Ou seja, porque esta parte aqui vai ser metade dos 99%. Ou seja, aqui vamos ter 49,5% da área abaixo desta curva. e, por outro lado, toda esta área, reparem, toda esta zona aqui, até aqui, são 50%. Portanto, mais esta parte aqui, toda esta zona que vem até aqui acima, vai ser o quê? Vai ser os 50% mais os 49,5%. Ou seja, vai dar 0,5% mais 0,495. Ou seja, 0,995. Nós queremos determinar aqui o ponto que faz com que toda esta área seja 0,995, ou 99,5% da área abaixo desta curva. Para isso, vamos utilizar uma tabela de valores da normal, que eu tenho aqui embaixo. Então, vamos procurar aqui o valor mais perto de 0,995. Cá está. É este aqui. 0,995,1. Então, isto corresponde a um valor padrão de 2,5. E depois aqui, temos as centésimas. Corresponde ao valor padrão de 2,58. Então, o que é que se passa aqui? Nós temos aqui uma certa distribuição, que é uma certa distribuição normal. Então, esta tabela está-nos a dizer que se nós considerarmos aqui a média e se andarmos para a direita 2,58 desvios padrão, portanto, se andarmos 2,58 desvios padrão, então vamos ter aqui até um ponto de tal forma que toda a área abaixo aqui desta curva e à esquerda aqui deste valor vai ser 99,51% de toda a área abaixo da curva. Então, temos aqui 0,9951 para esta área que está aqui. Isto quer dizer o quê? Também quer dizer que esta parte aqui vai ser quanto? Vai ser 0,4951, ou seja, este valor menos 0,5 e também quer dizer que toda esta área, se nós considerarmos aqui o ponto simétrico em relação a este aqui, em relação a esta média, então quer dizer que toda esta área vai ser duas vezes este. E se fizerem a conta, vai dar 0,9902. Então, quer dizer que há uma probabilidade ligeiramente superior a 99% de que quando nós consideramos uma amostra e consideramos a média desta amostra, nós vamos estar aqui dentro deste intervalo. Então, isto quer dizer o quê? Vamos voltar aqui acima. Dada uma amostra, dada uma amostra a que vamos chamar x, com aproximadamente 99% de probabilidade, de probabilidade, a média, a média de x está a menos de, está a menos de 2,58 desvios padrão de, bem, da média, desta média que nós chamamos aqui P de P. Bom, e também já vimos que este desvio padrão aqui, nós nunca vamos saber quanto é que ele é. O que nós temos aqui é uma boa aproximação para este valor. Então, podemos dizer, podemos dizer que estamos, estamos confiantes e aqui vou pôr entre aspas porque isto vale o que vale, estamos confiantes que temos, que temos 99% de probabilidade de, de que o valor aqui da média de x estar a menos, estar a uma distância que seja menor do que, bem, menor do que este valor. Vamos buscar uma calculadora e ver quanto é que isto vale para ter um valor concreto. então temos 2,58 vezes 0,031 que é a nossa estimativa para o desvio padrão e então vamos ter 0,079. Vamos arredondar para cima. Vamos fazer 0,08. Então, está a menos de 0,08 de P da proporção real, da proporção na população real. Ou também podemos dizer, reparem, dizer que x barra está a menos de 0,08 P é a mesma coisa que dizer que P está a menos de 0,08 de x barra. São afirmações equivalentes, é dizer a mesma coisa. Mas nós tínhamos uma média concreta, nós tínhamos uma amostra concreta e uma média concreta 0,568. Então, podemos substituir este valor aqui, podemos substituir este valor aqui pelo valor que nós obtivemos neste caso, 0,568. Então, estamos confiantes que temos 99% de probabilidade de que 0,568 esteja a menos de 0,08 de P. Mas nós também já vimos que podemos trocar estes dois. Então, isto é essencialmente equivalente. Vamos trocar aqui estes dois. Vamos colocar aqui P e vamos colocar 0,568. Então, podemos dizer que estamos confiantes que temos 99% de probabilidade de P estar a menos de 0,08 de 0,568. E isto já soa mais a um intervalo de confiança. Podemos dizer que temos um intervalo de confiança. e o nosso intervalo de confiança vai ser este valor mais ou menos 0,08. Ou seja, se nós fizermos 0,568 mais 0,08 vamos obter 0,648. E, portanto, este vai ser o nosso extremo superior do intervalo de confiança se fizermos este menos este. ou seja, 0,488 vai ser o extremo inferior do nosso intervalo de confiança. Este é o nosso intervalo de confiança. Então, isto quer dizer que nós estamos 99% confiantes de que a verdadeira proporção de professores que acham que os computadores são uma boa ferramenta para o ensino das suas aulas está dentro deste intervalo. Então, esta é a primeira parte do nosso problema. Calcular o intervalo de confiança de 99% para a proporção de professores que sentiu que os computadores são uma ferramenta de ensino essencial. Agora, na segunda parte, perguntam-nos como é que o questionário poderia ser alterado de forma a encurtar o intervalo de confiança mas mantendo a confiança de 99%. Reparem, nós temos aqui uma certa amostra e esta amostra tinha 250 elementos. Se nós aumentarmos o tamanho desta amostra qual é que vai ser o efeito? O efeito vai ser baixar este valor. Reparem, se nós aumentarmos este valor isto vai baixar este valor ou seja, baixar este valor aqui. E isto vai fazer baixar também aqui este produto. E ao fazer baixar este produto vamos baixar também este valor aqui de 0,08. Este valor aqui também vai baixar. Vai baixar aquilo que se chama a margem de erro. E nessa situação vamos ter aqui um intervalo que vai ser mais pequeno vai ser mais curto. Portanto, para encurtar aqui o nosso intervalo de confiança o que nós temos de fazer é aumentar a nossa amostra. 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 A nossa amostra.